E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje é domingo, que estamos fazendo compra pra casa. E também fomos em algumas lojas que estavam na promoção, que é a Ross e a Burlington. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou quando a gente chegar em casa, porque agora a gente só quer comprar e sair daqui o mais rápido possível. Quando chegando em casa eu mostro tudo pra vocês, tá? Vamos embora, ó. O bolso de hoje tá garantido, ó. Franguinha aqui, o cara tá colocando mais lá, ó. E ele tá saindo por 5 dólares. E o Rafa vai pegar uma lasanha, né, amor? Bora. Acabamos de sair do Sam's. Compramos o franguinho, agora a gente vai correr, vamos ir lá no Walmart. Terminar de comprar o resto das coisas e vamos pra casa. E o sol tá no meu olho. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês quando a gente chegar lá. Aqui no Sam's deu... 86,04. A gente nem comprou muita coisa. Galera, já estamos aqui no Walmart, eu vou pegar algumas coisinhas aqui. Vou pegar um quiabo, que eu tô com vontade de comer, que eu nunca fiz. Eu vou levar. Chegando em casa eu mostro tudo o que a gente fez. O Rafa foi pegar a lasanha que a gente vai comer agora no almoço. Gente, aqui no mercado mesmo não tem que pegar muita coisa, eu já peguei as coisas lá no Sam's. Aqui é a nossa comprinha. Era que eu encontrei. Meu irmão também aqui. Vamos o Saibor Marte. Estamos colocando as coisas aqui no carro. Esse aqui é pão, não tá de maçal. Amanhã a gente vai começar a dieta lá em casa. Então, comprei algumas coisas aqui. Não, 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 amanhã é feriado. Ok, terça-feira, então, galera. Terça-feira a gente começa a dieta porque amanhã é feriado e a gente tá em casa. Como se eu estivesse trabalhando, mas tudo bem. Vai cair, meu Rafael. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês o que a gente comprou. Amanhã é segunda-feira, não é um feriado. O Rafa falou que a gente vai começar a nossa dieta na terça. Então, terça-feira a gente começa a dieta. Então, eu comprei muitos legumes porque eu vou começar a fazer as marmitinhas que eu já fiz uma vez aqui no canal. Se vocês não assistiram, eu vou deixar aí pra vocês, linkado aqui embaixo. E no card aqui em cima também. Eu fiz antes, alguns meses antes que eu estava pra chegar no meu casamento. Isso, eu fui na nutricionista, ela me passou as dietas, o cardápio, tudo. E aí eu fiz e deu certo e agora eu vou fazer de novo. Enfim, deixa eu mostrar as compras. Tudo mais a gente foi no Semes e no Walmart. Vou começar aqui pelas frutas e verduras. Eu comprei melancia, brócolis, limão, batata doce. Essas batatinhas curtidas. Comprei quiabo. Aí aqui tem gengibre. Pepino. Salsinha. Tomate. Isso aqui é ameixa. Eu comprei três ameixa. Banana. Maçã. Alface. Cebola. Aí a gente comprou queijo. Porque o Rafa gosta de tomar café da manhã. Queijo. Bacon. Pra mim temperar o feijão. E aqui tem mais uma cartela de peito de frango. Porque eu já tenho aqui em casa. Aí aqui também a gente comprou esse frango pra gente almoçar agora. Que eu mostrei pra vocês lá no Semes que a gente pagou 5 dólares. Duas cartelas de ovo. Com cada uma vem 18. Compramos um... Esse saco aqui de tilapia empanado. Comprei três latas de massa de tomate. Mais um espagueti. Pão. Pão puma. E esse pãozinho normal aqui doce. A lasanha que a gente vai fazer agora. Pra gente comer aqui. O forno já tá ali pré-aquecendo. Um ketchup que acabou. Isso aqui é pro Rafa colocar no sorvete dele. E de higiene e de limpeza. Eu comprei amaciante. Comprei o off spray. Porque o meu sumiu quando a gente foi pro acampamento. Os mosquitinhos. Comprei duas esponjinhas. Três. Na verdade. Comprei três esponjinhas que tinha acabado aqui em casa. Esse aqui é o que eu gosto de usar. O oxyclean pra tirar as manchas da roupa. Sabão. Pra lavar a roupa porque o meu acabou. Isso aqui é a vitamina pro cabelo. Pra unha e pra pele. Que a minha também tinha acabado faz tempo. E aí eu decidi que eu vou começar a tomar agora de novo. E aqui tem lencinho umedecido. As duas compras deu. Pra que o lencinho umedecido? Ah, você fala, né? Pra que o lencinho umedecido, Rafael? Pra quê? Olha aqui pra mim e fala. Pra limar o rio mesmo. É a besta. Ah, no Sam's deu 86,04 centavos. E no Walmart deu 84,76 centavos. Galera, voltando aqui com vocês, vou mostrar as comprinhas que a gente fez com as promoções da Burlington e da Ross, que eu falei pra vocês. A Ross, ela tava com as roupas etiquetadas. Tava, tipo, a etiqueta e uma outra etiqueta em cima com a promoção. Não era tudo que tava na promoção. Roupa tava mais ou menos. O que tava muito bom na Ross eram as bolsas. Só que como a gente foi, tipo, quase uma semana depois que a loja abriu, não tinha muita coisa, muita variedade. Mas mesmo assim eu consegui comprar uma bolsa por um preço muito bom. E a Burlington, ela tava roupas, roupas e sapatos por 50% off, bijuteria, coisas de skincare, bolsas e coisas de casa, 25% off. Tá aqui com a Burlington, as coisas de casa. Eu não vou falar preço de cada coisa, né, porque senão eu não vou lembrar tudo agora. Eu comprei esses cheirinhos aqui, ó, pro banheiro. Vem dois e o líquido tá aqui embaixo, na Burlington. Ele tava saindo por... o preço original dele tava saindo por 5 dólares. Então ele saiu por 25% aí. Comprei essa toalha de banheiro da Nautica pro nosso banheiro, porque... Toda hora você tem que ficar trocando porque ela fica amarela. E esse negocinho aqui, ó, de metal, ele enferruja e é muito feio. Aí eu decidi trocar, aproveitar, e ele tava saindo por 6 dólares, mais 25% de desconto. Comprei essas toalhas, essas... esse kit de toalha aqui, que vem em quatro toalhas. E eu paguei nele... ele tava saindo por 25 dólares, mais 25% de desconto. Eles aqui, eles vão pra meu quarto de visita, como eu vou reformar lá, que eu falei pra vocês. Então eu vou pôr eles lá, e eu quero tudo branquinho, que eu aproveitei pra comprar também. Comprei essas duas toalhas aqui pra mim e pro Rafa. Elas são bem grandes, ó, eu vou abrir pra vocês. Ó, a ponta dela aqui e aqui, ó. Elas são bem grandes. Ela tava saindo por 12 dólares, mais 25% de desconto. E aí eu decidi comprar, ela tá, tipo, nesse tom areia. Olha, elas são muito grandes mesmo. Eu decidi comprar duas. Pra mim, por Rafa, até me arrependi, devia ter comprado mais, mas tudo bem. Comprei essa lixeirinha aqui pro meu escritório, que tava por 4 dólares o preço original, mais 25% de desconto. Ela é um metalzinho, e ela é 500 dólares de comprar. Também na Burlington eu comprei três shorts por Rafa. Comprei esse aqui, ó. Ele é um tecido bem gostosinho, mas pra ele sair pra praia, essas coisas. Ele tem bolso dos lados, dos dois lados. Quer ver, ó. Bolso dos dois lados, e tem um bolso aqui atrás. Ele tirou a etiqueta, mas se eu não me engano, esse short iram por mais de... Tava, se não me engano, o preço original, 12 dólares o preço original, mais 50% de desconto. Então cada um saiu 6 dólares. Eu acho que foi isso mesmo. Comprei esse aqui também, ó. Esse aqui é bem bonitinho. Gostei, esse aqui é da Nautica, se não me engano. Ele também tem bolso, ele amarra aqui na frente, o tamanho do Rafa é o tamanho M. E comprei esse outro aqui, cinza. Esse aqui é bem um pouquinho mais chique, um tecido mais chique, que dá pra ele sair também. Tem bolso aqui também do lado, e esse não tem... Ah, não, tem sim. Tem um negócio que amarra aqui na frente também. Eu nem sei o nome dessa marca, deixa eu ver. Quem não tá falando? Ou eu não sei ler. Essa marca aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver. Mas enfim. E também comprei um conjunto de biquíni pra Ariana, só que eu já dei pra ela, pra minha sobrinha. Então eu vou pegar uma foto do conjuntinho, vou colocar aqui pra vocês verem. E tava saindo super barato. Se eu não me engano, o conjuntinho tava saindo, tipo, por 10 dólares, eu paguei 5. Alguma coisa assim, ou mais barata ainda, eu não me lembro. Eu não comprei nenhuma roupa na Burlington pra mim. Mas eu comprei uns brinquinhos que tava na promoção. De 25% off. Eu vou começar aqui, ó. Com essas tornezeleiras. Eu achei elas muito lindinhas. Eu não lembro o preço agora. Não vou lembrar. Quanto que elas estavam saindo. É porque eu já arrumei tudo já na minha... Eu tinha já aberto e colocado tudo na minha... No meu porta de joias aqui. Mas, ó. Vinha essas 4 tornezeleiras. Ó, essa aqui tem uma conchinha. Essa aqui é só um douradinho. Tem essa aqui que tem uma conchinha e tem um detalhe de azul Tiffany. E essa aqui é tipo um cordãozinho com uma conchinha também. Aí, comprei essas 4 tornezeleiras que veio junto. Se eu achar o preço, eu coloco aqui pra vocês. Comprei esse brinco aqui, ó. De madeira. Eu achei lindo. Muito praia. Não me lembro o preço, gente. Desculpa. Mas eu vou tentar colocar aí pra vocês. Eles não passou... Nenhum passou, tipo, mais de 10 dólares. Aí, mais com... 25% saiu, tipo... 6, 7 dólares, se eu não me engano. Mas, enfim, ó. Comprei esse aqui. Aí, tem esse aqui, ó. Amarelo. Super bonitinho. Tem esse rosa, diferentão, grandão. Esse azul Tiffany, que ele é tipo feito de papel. É bem bonito, ó. Esse aqui. Ai, peraí. Deixa eu pegar direito. Esse aqui. Tem esse outro aqui também, azul Tiffany, que eu achei ele muito bonito. Ó. Esse aqui. Comprei esse aqui também, que ele é de tecido. Com lantejoulas. Ai, ele é muito bonito. Ó. Esse aqui. E, por último, eu comprei esse grandão aqui, super lindo. Olha isso aqui, gente. Com biquíni top. Meu, maravilhoso. Ó. Esse aqui. Se eu conseguir achar o preço, eu coloco aqui pra vocês. Mas todas as bijuterias estavam com 25% off. Então, eu tava super recompensando. E eu tinha poucas. E eu queria... Eu já tava querendo faz um bom tempo eu comprar pra dar uma variada. Porque nada que uma bijuteria não faça nenhum look simples virar um look mais, né? Mais cheguei. Mais elegante. Mais legal, né? Posso dizer assim. Essas foram as comprinhas da bolha. Então, eu tenho as duas notinhas aqui. É porque eu não vou saber o preço de tudo. Mas a primeira vez que eu fui, que eu comprei as coisas de casa, entre as... A primeira vez que eu fui, eu sei que saiu por dos 68 em 91. A segunda vez que eu fui, que foi hoje, com o Rafa. Saiu por... Não, com o Rafa não. Eu fui ontem. Ontem? Foi. Eu fui ontem. Saiu por R$42,90. Aqui. As comprinhas da Burlington. E eu comprei todas essas coisas aqui que eu mostrei pra vocês agora. Mais o biquíni da Ariana. E hoje a gente foi na Ross. A gente comprou algumas coisinhas que estavam baratas. Vou mostrar pra vocês. Começando pelos chocolates que a gente são os apaixonados. Mesmo que eu falei pra vocês que a gente vai começar a ir de eto. O Rafa quis comprar. Quase matei ele. Porque eu tirei meu pote de doces. Eu tirei. Aí ele foi e quis comprar chocolate. É esse aqui, ó. Do Lindor. Eu acho que é assim que se fala. Ele tava saindo o saco R$2,50. Cada saco. Ele quis comprar dois. Que esse aqui vem. Chocolate variado. Ele comprou esse óculos aqui, ó. Pra trabalhar. Que saiu por R$4. Esse aqui é os preços mesmo. Que tava lá. Que nem eu tava falando pra vocês. A etiquetinha que eles colocou. Então da Ross eu vou saber falar pra vocês. Aí eu comprei essas duas sandálias aqui. Maravilhosa. Que eu amei. Olha essa aqui, gente. Que linda. Olha isso. Ela é maravilhosa. Ela é da Steven New York. Meu número é o 7. Olha, desse jeito aqui. Ela sobe até o calcanhar. E faz esse tiazinho atrás. Eu paguei nela 15... Não. 17 dólares. Isso mesmo. 17 dólares. Aí também comprei essa rasteirinha. Mais ou menos do mesmo estilo. Olha, né? Assim. Só que ela tem uma estampa aqui de zebinha. E aqui é transparente. E ela é rasteirinha, né? Ela é flat. O meu número também é o 7. E essa aqui saiu por 8 dólares. Gente, eu amo assim. A minha rasteirinha, a maioria, tudo assim. O Fafa comprou esse pacotão de meia aqui pra ele trabalhar. Não tá nem o preço aqui. Saiu. Mas ele comprou esse pacotão de meia. Simples pra ele trabalhar. Comprou essa bolsa aqui da Adidas pra ele levar a chuteira dele quando ele vai jogar bola. A bolsa ele pagou 7,50. Essa aqui da Adidas. E... Esse foi meu achadinho, assim. Que a primeira coisa que eu fui, que eu queria, era uma bolsa. E eu consegui achar essa bolsa linda. Enorme. Da Calvin Klein. Ó, tem que ter uma carteirinha aqui. Ela tem 3 repartições aqui. Aqui, aqui no meio que tem um zíper. E aqui também. E ela fecha. Eu nem abri ela ainda. Gente, ela é maravilhosa. Ela é muito espaçosa. Eu amo bolsa espaçosa. Amo, amo, amo. Que aí eu consigo enfiar... Que aí eu consigo enfiar todas as minhas tralhas. E o mais gostoso dela. O preço. Na loja da Calvin Klein, ela tava saindo por 168 dólares. Na Ross, com essa promoção, eu paguei 31 dólares. Essa bolsa. Gente, fala promissíssimo. Foi um achadão. Não é nem um achadinho. Foi um achadão. Oi! Tô, menina. Isso aqui foi um achadão. Que o meu marido falou também não. Pode levar. Pode levar. Porque eu quero muito. Eu só tinha... Eu só tenho uma bolsa da Michael Kors. Eu queria muito mais da Calvin Klein. A nossa, gente. Ela tem mais repartimento aqui. Eu não tinha visto. Eu tenho uma bolsa da Michael Kors. Que eu paguei, se eu não me engano, 99 dólares. Também da Michael Kors. Eu acho que eu comprei na Marshalls. 99 dólares. E aí... Beleza. A gente foi na Ross primeiro. Hoje eu comprei a bolsa por 30 dólares. A gente foi na Burlington. A mesma bolsa. Tava saindo por 80 dólares. Aí eu olhei pro meu marido e falei assim. Aí eu... Foi uma boa compra. Não foi. Mas enfim. Essas foram as nossas comprinhas de hoje. Aqui, como as lojas ficam fechadas por dois meses, mais ou menos. Quando eles abriam, eles abriram tudo com promoção. A Burlington, a Ross. Essas duas lojas que abriam com promoção. Agora, a TJ Maxx, a Home Goods, a Marshalls. Nenhuma abriu com promoção. Somente as coisas que entrou em promoção foi as coisas do Dia das Mães. E as coisas, se eu não me engano, da Páscoa. Porque tava fechada. Então ninguém comprou. Então foi essas as únicas coisas que estavam em promoção. Mas é isso, galera. Essas foram as comprinhas de hoje. Agora eu vou almoçar. Porque o meu marido tá chamando. Eu tô indo, amor. Tô indo. Tô acabando. Eu só tô falando da minha compra. Que foi, assim, perfeita. Não é? Muita fome. Tá bom. Então eu vou ir lá almoçar. Porque eu também tô com fome. Agora são, o que? Eu acho umas 3 horas da tarde. E eu não comi ainda. Então é isso, galera. E aí eu vou gravar o resto do nosso domingo aí pra vocês. Porque eu acho que a Rafa vai jogar bola. E eu não sei ainda o que que vai acontecer. Mas eu venho aqui falar com vocês, tá? Até já. Beijo. Galera, já almoçamos. Mas eu esqueci de filmar o nosso almoço. Porque eu tava com muita fome. E o Rafa já tinha começado a comer sem eu. Então eu só sempre comi e esqueci. Agora a gente foi ali na casa de uma colega nossa, a Jéssica. Vou buscar dois bolos de pote. Me dá aí, amor, por favor. Olha isso aqui. Pra fechar essa tarde de gordice e essa semana a gente vai começar a nossa dieta. A gente comprou o bolo de pote de brigadeiro. Cada um 5 dólares. A gente pegou dois. Dólares. Dólares. 5 dólares. Adeus. E a gente pegou dois de brigadeiro. E a gente vai comer agora, assistir um filminho e tirar aquela soneca. Porque são 3, 4 horas da tarde. A gente vai tirar aquela soneca de domingo. Né, amor? E é isso aí, galera. Até já. Bom dia, gente. Pode sentar. Bom dia. Rafa, não acordou com cafézinho na cama. Tad. Vou mostrar pra vocês. Hoje já é segunda-feira, né? Ontem a gente não fez praticamente nada. Depois que a gente chegou, a gente só ficou no sofá. Pão de queijo, yakult. Suco de laranja. Nescauzinho dele. Pãozinho com Nutella. Ficou top. Obrigada, amor. Galera, agora um bom dia mais bondeado. Tomamos banho. Viemos aqui agora dar uma voltinha. Um parque, como é feriado, Memorial Day. E tá com o tempo fechado. A gente queria ir na praia, mas não tá com o tempo muito pra praia. A gente veio dar uma volta de bike. A Rafa tá de bike, eu tô de patins. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. E também já vou terminar o vlog, porque esse vlog tá muito longo. E é isso aí, bora lá. Minha trilhinha já. Olha aqui. Que legal. Cheio de jacaré. Eles devem estar tudo dormindo, mas tem placa falando que não pode nadar. Ou chegar perto da água, porque tem jacaré. A Rafa tá aqui. E vamos lá. Fizemos duas milhas. Já. Paramos aqui agora pra tomar uma água num balancinho na frente do laguinho. O laguinho tá aqui. A gente tá aqui no balancinho tomando uma água. Cansa, viu? Tensa que não é uma cansa, né, amor? Ai, gente. Agora nós vamos dar mais algumas voltas aqui. E eu vou fechar o vídeo por aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das nossas comprinhas. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.